Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na manhã desta segunda-feira, mais um vídeo de um animal da Amazônia viralizou. Uma onça atravessa uma obra de pavimentação em um ponto da nossa região. O animal carrega preso na boca, que pelo formato da cauda deve ser uma ariranha. O grande felino que está no topo da cadeia alimentar não respeita fitas de demarcação. E nessa imagem ilustra bem como o ambiente dele está sendo invadido pelo homem. Mais informações sobre vídeos de animais dentro da nossa Amazônia, você pode encontrar no nosso site. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias. Amazônia